Malhação Gabriel deu a maior força para a Alexia superar a barra mais pesada que ela viveu Começou uma vida nova, né? Isso acabou aproximando ainda mais os dois É, você é mesmo o meu anjo da guarda, né? Uma relação de amizade, carinho e confiança que pode dar início a um novo amor Rolou uma parada com a Alexia Tipo uma atração muito louca, sabe? E a gente acabou se beijando O que me deixou ainda mais confuso Nesta segunda, Malhação